Daqui a pouco, pipoca. Então, vamos começar. Bom dia a todos. Hoje é um dia especial, onde nós vamos poder estar nos comunicando com vocês, participantes, ativos e assistidos do Nucos. E o objetivo dessa nossa live aqui, eu vou estar apresentando o time que está aqui, que o pessoal está aqui, vai ficar aqui à disposição para nos auxiliar aqui, ela está tirando dúvidas, então eu vou começar aqui, eu vou me apresentar, às vezes tem, talvez tenha alguém que não nos conheça, eu sou o Pogian, diretor de benefícios. Isso aqui é a minha direita, o Levi, ele vai estar participando com a gente, o diretor francês, vai estar conosco aqui na apresentação, vai dividir aqui as telas comigo, aqui ao fundo tem o Antônio, assessor de investimentos, bem como o Tiago, aqui ao fundo, também de investimento, o Wilson, que é o coordenador aqui da área de atendimento, o Wilson tem nos ajudado aqui, ao fundo, e aqui à nossa esquerda, o nosso assessor jurídico aqui também, que é o Felipe, tá? Então, para eles ficarem aqui, para vocês conhecerem o time que vai estar ajudando a gente aqui nessa live, tá? Eu vou pedir então para... A gente se acomodar nas nossas cadeiras aqui, e aí o Poder pode começar. Só para esse conhecimento mesmo. Bom, nesse caso, deixa eu fazer aqui um papo aqui com o Levi, né? Vamos lá. O objetivo desse nosso papo aqui é um... Bem tranquilo, porque essa apresentação, na verdade, foi uma apresentação que a gente já fez no início do ano passado, né? Nós demos uma rodada em todas as patrocinadoras, eu e o Levi. Acho que o Ítalo também foi em alguns, né? Foi em alguns, né? Foi em alguns, né? Foi em alguns, né? Começamos em 19 de 23, né? Aí o Ítalo também estava conosco, nosso gerente de seguridade, e a gente passou essa apresentação. Então, hoje, o objetivo é a gente passar ela muito rápido, colocar alguns pontos novos, é claro, né? Até os pontos, né? Pois, já que suscitaram algumas dúvidas, se lembra alguns pedidos de informação através do canal de atendimento do Núcleo, para a gente aproveitar, já vamos esclarecendo aqui, depois vamos enviar as respostas de forma formal, como nós costumamos fazer. Tá. Isso mesmo. Então, a dinâmica vai ser essa. Nós vamos passar de uma forma que a comunicação entre nós, a comunicação vai ser via chat, né? Então, a gente está com o Wilson aqui, que está anotando aqui todas as... Está anotando o que já vai estar anotado, né? Mas vai estar repassando para a gente todas as perguntas. A gente vai, ao final, tentar responder todas, né? E, se a gente não conseguir aqui no ao vivo, a gente manda depois para vocês, está bom? E, no final, a gente vai estar mostrando lá, né? Para lembrar todos os canais de atendimento do Núcleo, telefone, e-mail, né? E aí, qualquer dúvida que restar, usa o canal. Tá. Bom, então, nesse caso, vamos começar. São 9h35, eu acho que... 9h30 que a gente marcou, né? Então, 5 minutinhos, acho que para essa introdução foi bem tranquilo, né? E também, assim, da... Prestigiar aquele que entrou, né? Que entrou no horário, né? Vamos lá, então, gente. Qualquer coisa, pode ir mandando, não preciso esperar o final, pode ir mandando as perguntas que o Wilson vai estar selecionando aqui. selecionando, não, vai estar separando aqui para a gente, tá? Rogério, só para começar, então, rapidamente, só queria destacar aqui nessa primeira página, né? Os certificações que o Núcle possui, né? A ISO 9001, que atesta toda a qualidade dos nossos processos, todos os certificados. Esse segundo selo aqui, sobre os investimentos. nós temos o selo de que os processos de investimento do Núcleo atendem os melhores padrões, atestados por diversos órgãos, desde a CVM, estruturado desde a governança corporativa, a BRAP, enfim. E também o selo de governança corporativa. Se engloba todo o instituto, todos os processos, adotam as melhores práticas. Então, Fogiano, deixa para o professor e para o professor primeiro, tal. Tá. Só finalizando essa introdução, quero agradecer, né? A presença de todos, né? Sabe que, para ser uma comunicação de longo alcance, assim, hoje a gente conta com a tecnologia, muito legal essa tecnologia que faz com que a nossa voz chegue a lugares longos, longos, né? E a gente, longigos, e a gente consegue aí transmitir o que a gente precisa transmitir para estar tirando as dúvidas de vocês. Vamos lá. Então, aqui, só um review aqui, né? De tudo que a gente já falou. É só lembrando as principais características do nosso plano, hoje nós não vamos falar aqui, obviamente, do plano CD, tá? Nós vamos falar do plano BD, é o plano que está fechado para novos entrantes, tá? Está fechado para novos entrantes, e é o plano, nosso plano, né? Que está aí funcionando a pleno vapor. Então, as principais características do plano BD é um plano que ele é de responsabilidade solidária, já indo lá para o último, mas a gente mostra aqui, né? Que o valor do benefício, ele já é pré-determinado na adesão do plano. Lá quando nós entramos, a gente já sabia a regra, né? De como que a gente ia chegar, é o nível de contribuição. Baria, né? Ele, todo ano, é feito um plano de custeio para a gente avaliar o nível de contribuição, tem exposição ao risco, né? Então, inclusive, a gente vai falar muito sobre isso aqui nessa apresentação, porque a gente tem que ganhar dinheiro para estar pagando benefício, né? E tem essa possibilidade de desequilíbrio, né? Entre o que precisa ter, os ativos garantidores, e, na verdade, o que eu preciso garantir e o que eu tenho que pagar. Então, a gente precisa ter essa, tem essa possibilidade de desequilíbrio que foi o que aconteceu. E a responsabilidade do plano é essa. Nós, né? Nós, porque para sermos diretores, a gente precisa ser participantes. Nós participantes, patrocinadoras, participantes tanto ativos quanto assistidos. É o que está acontecendo nesse momento. Rogério, só um minutinho, aproveitando aqui, tem uma pergunta de um participante que foi enviado agora recentemente para o atendimento, que ele questiona se o valor da dívida no nome dele, referente ao PED, né? E, como você colocou aqui, a responsabilidade é solidária, né? Rogério, quer dar uma esclarecida nesse ponto logo, né? É, para tranquilizar o participante aqui. Tá. Nós não temos uma dívida no nosso nome, né? Tem a dívida, o déficit, ele é para todos, né? É uma conta única na qual a gente tem que manter aquele nível de contribuição ou aquele nível de recursos para garantir o pagamento dos benefícios. Então, não é do participante. do participante, como nós vimos ali, ele é caracterizado ou como assistido ou como ativo. Como ativo, teve um percentual que está sendo descontado do seu pagamento, né? No caso, do seu salário, no seu nível de contribuição. E o assistido está sendo descontado através do do seu salário, do seu benefício mensal. Então, não existe, não tem uma... Na questão, no plano BD, o participante só tem a reserva da parte que ele contribui. Essa ele, inclusive, pode acessar na área restrita, usando a senha, né? No caso, o dia é ativo, né? O dia é ativo, o dia é ativo, o dia é ativo, o dia é ativo, já transformou em benefício. Então, essa pergunta aqui, não obstante a gente ter esclarecido, a gente vai estar encaminhando a resposta personalizada para o participante? Ok. Então, vamos lá. Bom, aqui é uma visão geral do plano, muito rápido, né? Porque até 2019, vocês vão ver num gráfico que a gente tinha, que a gente tem aí mais à frente, o plano, ele tinha um superávit, né? Depois vocês vão ver aí até o termo que a gente usa aqui, a tempestade perfeita após isso, onde surgiu o déficit, né? A gente não tem um histórico de equacionamento de déficit, conforme o Levi falou logo lá no início através daqueles selos, a gestão técnica pautada aí nas melhores práticas de governanças corporativas, a solidez do investimento e hoje isso fica muito claro aqui. É importante, né, reposso, ressaltar essa mensagem que foi iniciada em 19 de junho do ano passado e a nossa confiança mostrava isso, a solidez do investimento iria trazer a recuperação dos mesmos quando o mercado voltasse à funcionalidade do que efetivamente aconteceu. É verdade. Obrigado. Vamos lá, gestão certificada, o Levi mostrou lá no início, a transparência no processo decisório, o Levi pode até falar da transparência aí desses processos, o Levi? É, tudo que nós fazemos os livros exatos, os livros exatos estão disponíveis no nosso website, na internet e o processo decisório é colegiado. Eu não tenho uma decisão solitária, ela conta com o auxílio do nosso Comitê Constitutivo de Investimentos que é composto por participantes e essas são todas validadas pelo Conselho Deliberativo do NUPES e fiscalizadas pelo Conselho Fiscal e agora por força de algumas legislações recentes também pelo Conselho de Administração e Fiscal das Patrocinadoras. Então, isso aí garante bastante a integridade do Instituto. Vamos avançar então, né? Eles estão certificados, já comentei e aqui eles também ressaltou esse ponto importante, que nós temos capacidade de pagamento de benefícios sem risco de liquidez, o que está mostrando, nós voltamos ao superávit sem ainda ter recebido nenhum custão do plano que a gente vai mostrar adiante que houve algum atraso na implementação por conta de... Os passos necessários da governança das empresas são importantes, né? É interessante, vale a pena recordar que nas nossas saídas, no início, nas apresentações, a gente sempre falava, né? Não há necessidade, ao nosso ver, não haveria necessidade de equacionamento, não haveria necessidade... O perfil do nosso plano é muito diferente, cada plano tem um perfil, você não pode pegar o resultado do novo e comparar com o outro e assim, porque os planos têm diferença de composição de carteira, maturidade dos mesmos, enfim, são pontos importantes que... Mas a gente tem que cumprir a legislação. Exatamente, que no obstante tem que cumprir a legislação. Vamos lá. O desequilíbrio, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, porque lá na frente a gente vai precisar parar um pouco mais, o velho. O déficit acontece quando o ativo líquido é menor do que os compromissos do plano, foi o que aconteceu em 2021, o descassamento entre o investimento, entre os ativos e o compromisso do plano, o mesmo conteúdo lá de cima. E a dinâmica é diferente, porque a dinâmica é entre o ativo e o passivo, porque o ativo é diário, todo dia ali tem um valor. Já o passivo, ele é feito anualmente, salvo raras exceções que você vai lá e pede uma avaliação atuarial antes, no meio do ano, alguma coisa assim. Mas é feito uma vez por ano só. Então, essa dinâmica é diferente, e a gente vai ver isso muito claro. quando a gente fala que em tempo, exatamente, o ativo primeiro sofre os efeitos, que a gente vai mostrar mais adiante, do que foram as crises que a gente enfrentou nos últimos anos, e posteriormente, esses efeitos são refletidos no passivo, e aí ele é ajustado igualmente, então o ativo sempre anda na frente. Isso aí. Vamos lá. Bom, causas do déficit, vou elaborar um pouquinho mais aqui. Então, a gente chamou da tempestade perfeita, aliás, não fomos só nós, a gente botou até em triacho, isso aí aconteceu, foi nomeado por várias publicações renomadas, então os fatores conjunturais afetaram os investimentos. Os nossos ativos, onde estão todos, tudo que o núcleo tem para garantir as nossas obrigações, que são justamente o nosso passivo, que são o pagamento das suplementações que a gente vai fazer daqui para o futuro. Então, o que aconteceu que impactou fortemente os débitos? Primeiro, a pandemia de corrida, de 2019, o que aconteceu? Todo mundo lembra, nós ficamos em casa, as economias pararam, e isso gerou um descasamento gigantesco entre diversos setores da economia, por exemplo, a parte de serviço foi extremamente penalizado, que ninguém pôde sair de casa, já a parte de produtos, ela foi impactada positivamente, e isso, com a produção parada, gerou ao redor do mundo a inflação. Aí, essa inflação em alta, ocasionou alta dos juros de longo prazo. Os bancos centrais hesitaram muito, inclusive, até 2021, o Banco Central americano ainda dizia que a inflação era temporária e que, por conta disso, ele não iria subir os juros. No Brasil, não. a inflação se apresentou no final de 20, começou a impactar nos investimentos, fortemente em 2021, o Banco Central brasileiro foi um dos pioneiros que partiu subindo os juros. Então, essa depestade gerou incertezas, instabilidade. Bom, vamos seguindo, então, e a depestade continuou. Ou seja, quando todos esperávamos que a vacina e a decaída dos casos de Covid fosse trazer a normalidade, realmente começou a trazer no fimzinho de 21, começo de 22, mas logo no início do primeiro trimestre começou a guerra, a Rússia invadiu a Ucrânia e aí consolidou e catalisou a alta da inflação. Funcionou a inflação, porque vários produtos dispararam, o deles um produto que forma preço de forma muito agressiva, que é o petróleo, e isso consolidou a alta de juros no longo prazo no mundo. Aí não foram apenas os mercados emergentes que vinham subindo os juros. Aconteceu também dos bancos centrais das economias desenvolvidas, nomeadamente o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano e o Banco Central do Japão subiram as taxas de forma muito agressiva, quase todas de zero, do caso americano, para 5%. Então, isso trouxe mais incerteza e impactou os ativos, porém, começou a acontecer uma luz no fim do túnel, ou seja, a conjuntura começou a melhorar, começaram a voltar à normalidade, as cadeias de suprimentos se restabeleceram, a questão do transporte marítimo também, agora nós estamos pensando a ter mais um ruiduzinho na questão dos rebeldes e eminitas lá na questão da entrada do canal de Suez, mas, enfim, é o assunto para mais adiante. E esses efeitos foram generalizados, os fundos de pensão, então, em geral, a transição em 2020, o ano ainda foi, não terminou de uma forma muito sangrenta, porque havia expectativa de que com a vacinação os casos fossem colapsar, o que não aconteceu, que veio a segunda onda, então, o impacto foi que 93% das entidades fechadas, de prender cumprimentar, dos quais o núcleo é uma delas, tiveram déficits no ano de 21. E todo o sistema foi afetado, esses dados são da Previc, que é o órgão que fiscaliza os fundos de pensão, o órgão federal, então, a gente vê a abertura aqui gigantesca do déficit, no déficit de 7 bilhões para 36, de 2020 para 2021. Não foi exclusividade do núcleo, a gente já mostrou isso naquelas apresentações que o projeto pontuou no começo da apresentação, o núcleo também teve, o primeiro necessidade de equacionamento, a Eletro já tem mais de um, a Elos também já tem, enfim, esses dados a gente já mostrou, o que vocês têm aí, a gente vai estar encaminhando para todos depois da apresentação. E a apresentação também vai ficar disponível aí, né? Aí no YouTube, no site, no núcleo, então, a gente vai estar mandando, então, esses dados aqui vão passar também, a Petos também tem casa, a Fonsert da Caixa Econômica, a Forlux, da Temigre, a Banestpreg do Banesto. Então, o NUCS não foi um caso que houve uma insuficiência de gestão, foi um caso que uma conjuntura encajetou todos igualmente. E nós também, pessoal aqui, nós todos também tomamos um trânsito de investimentos aí, quem não tomou parabéns, muito bem. Neto atual, indicadores financeiros, então, a gente vê o ano de 2019 um ano de bons retornos, para todos, os indicadores de inflação comportados, 2020 começaram a desconfortar, o IGPM é o índice que parte sempre na frente, porque ele é muito influenciado pelo dólar, então, a gente pode ver o dólar desvalorizando, o real desvalorizando em relação ao dólar 29%, impregnou o IGPM e no instante seguinte impregnou o IPCA, também fazendo com que no ano de 2021, até como eu vou ter a temperatura se aprofundou pela segunda onda da Covid, os resultados foram negativos dos dois lados, a gente vai estar no passivo e no ativo com esses gráficos negativos mortos. Porém, a gente, como o Fogê mostrou no primeiro gráfico, na primeira slide, a gente tinha convicção de que a gente ia retornar porque os ativos eram de qualidade, não tínhamos nada de má qualidade na nossa carteira. E, então, aqui os resultados foram em 2019, tivemos um superávit confortável, tivemos um pequeno déficit em 2020, já com a crise se instalando e 2021 foi realmente o ápice da crise, o nosso déficit cresceu bastante, mas, como a gente ressaltou, o passivo só consegue se ajustar no momento seguinte. E, aí, aqui, a gente tem os indicadores que influenciaram de 2022, então, de 2022, a gente teve o início da recuperação, como o ano começou muito mal, a gente pegar a fotografia dessa no início do ano, esses indicadores estão invertidos, a meta atual mais alta projetada, os retornos muitos negativos, exceto da taxa de juros do CDI, e isso tudo melhorou bastante o nosso resultado de 2022, considerando também os ajustes no passivo que nós fizemos. Sim. 2023, sim, aí já passaram vários riscos, foram eliminados, o mundo se conformou com a guerra da Ucrânia com a Rússia, os suprimentos que ficaram faltando naquele tempo se ajustaram de alguma forma, ou seja, a falta de trigo foi coberta por outros fornecedores, com alguns aumentos de preços, que o mercado impôs, o petróleo e os fornecedores se trocaram, porque a Rússia virou a grande fornecedora da China e da Índia e em 2023 no Brasil, que não era, então o mercado voltou, já que o suprimento voltou a acontecer, então nós tivemos aqui, como a gente mencionou e é bom ressaltar a qualidade da Tijuzú, se o topiciou um retorno de 17% frente a uma meta de 9,60, tudo ajudado pelo retorno dos mercados, que se tem os mercados dar os retornos, não tem como a gente obter. Quase o dobro, não é? Quase o dobro. E, então, seguindo, aparecendo o resultado, a gente conseguiu, então, ter a reversão de 288,8 milhões no ano de 2022 para um resultado positivo de 183,4 milhões. Importante ressaltar como a carteira muda muito pouco, muito pouco, porque nós pedimos pequenos ajustes e os retornos vieram. as medidas implementadas. O que a gente fez nos anos basicamente de dois dias? Já tinha feito algumas medidas em 2021 e continuamos fazendo em 2022. Então, fizemos um estudo de marcação de estudos na curva, fizemos algumas, aproveitamos de conjuntura, fizemos algumas compras que estão marcadas na curva, se você vai observar lá o fundo do Lúquios 1, do Lúquios 1, que é o fundo que tem esses títulos, nossa carteira está disponível, nosso website vai estar sendo comunicado pelo relatório anual de informações que vai estar sendo finalizado no final de março. Avaliação de oportunidade no exterior, a gente vem, continua tendo, a gente teve até uma intenção de fazer um investimento na renda variável em 2022 no exterior, não fizemos e as bolsas tivemos uma performance péssima, então a gente estuda agora alguma coisa na renda fixa, aproveitar os juros bastante elevados lá nos Estados Unidos, deve estar saindo agora, não é, Pogento? Queria falar um pouquinho da questão da carteira de empréstimo fixado, não é? Bem, o empréstimo hoje do Nucos é um empréstimo pós-fixado, a gente coloca o índice dele é o INPC, então todo mês a prestação é recalculada, às vezes fica até menor um pouco, mas enfim, o empréstimo pré-fixado é uma demanda que a gente vem buscando há algum tempo já, e agora o pré-fixado tem toda aquela característica da previsibilidade, que a gente já sabe aí no início quando toma o empréstimo qual vai ser a prestação que a gente vai pagar lá no final, então a gente entende ser uma boa oportunidade para a gente estar concedendo esse pré-fixado e agora já está na fase final, já fez todo um estudo jurídico, regulamento, a gente já contratou sistema, esse teste vai ser fantástico, não vai ter mais papel, quer dizer, a gente ainda vai ter formulário, mas quem quiser fazer direto pelo site, vai ser algo assim bacana, assinatura eletrônica, bem legal, então estamos modernizando aqui para poder atender melhor os participantes aí que precisarem desse empréstimo. O outro ponto, um outro ponto bacana foi, a gente já vem há muito tempo trabalhando aí na redução de despesas e despesas administrativas, então a gente tem cada vez mais encurtando o tapete justamente, o cobertor justamente para a gente ter uma despesa administrativa menor, fizemos aqui várias medidas internas e a gente tem conseguido reduzir e o estudo de ALM vai estar... É, a gente fez um estudo novo, esse risco a gente vai fazendo porque ainda existem muitas incertezas, a gente está acompanhando pelo jornal, então a gente vem ajustando o ALM porque o ALM sempre é a carteira mais adequada para o longo prazo, então a gente fez pequenos ajustes na carteira que tiveram o objetivo de reduzir o risco da carteira, ou seja, a nossa exposição a variações do mercado. Eleni, só dá uma falinha o que é o ALM, porque tem lá aquele estudo de mil cenários, então o ALM é uma carteira aqui em inglês que significa casamento de ativo e passivo, o agerenciamento de ativo e passivo, então como o Bojan acabou de referir é feito um estudo estatístico, ele pega diversos indicadores de crescimento do PIB, inflação, bolsa, taxa de juros, enfim, uma gama de indicadores que são os mais relevantes para avaliação de investimentos e cria mil cenários e ele tira o cenário que é o mediano, isso aí, obviamente, dando técnicas estatísticas e isso cria-se uma carteira que é a mais recomendada para o Núcleos, então a gente, essa é a base do nosso investimento, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que essa carteira que surgiu, ela surge justamente desse estudo que é renovado obrigatoriamente todo ano ou em menos num prazo menor, que nós sentimos a necessidade, que essa necessidade ocorre quando tem variações muito expressivas de ativos, acho que temos várias vezes durante a crise, então vamos seguindo, né, Pogê? e aqui o resultado então do equilíbrio do plano, então como a gente mostrou, quando a gente mostrou aqui 1,53 do ano de 20, de 20, 20, né? 20. o resultado horrível de 18% negativo e seu resultado, já tem uma pergunta aqui sobre esse resultado, eu já vou esclarecer, esse resultado sempre é acumulado, é acumulado do plano ao longo do tempo, todo ano é acumulado da vida toda, então hoje o resultado é esse, a gente passou para menos 6,22 e esse ano a gente está com superávit de 4,2, aí já tem perguntas aqui, como é que a gente faz a reversão disso, tá? Ronaldo Oliveira, André de Sousa, mais adiante, a gente vai estar esclarecendo esse ponto, se restar alguma dúvida a gente volta a mencionar, mas então é importante mostrar como o fundo de pensão ele é típico, ele sobe, em BES, isso é normal, a gente teve a má fortuna de nesse período de 21 ter saído do chamado corredor de solvência que nos obriga pela legislação, a luz da legislação a implementar, equacionar essa falta de recursos, então assim o fizemos. Então aqui, Poginho, eu volto para você aqui, o plano de equacionamento de déficit, ele tem toda a fundamentação legal, então acho que você toca essa parte agora, por favor. Tá, então aqui, eu vou voltar só umzinho aqui, isso, que a gente mostrou aqui, em 21, 18,05, né? Então vamos lá, vamos guardar esse número, 18,05, que foi o déficit do plano. Olha só, o plano de equacionamento não é uma liberalidade do Instituto, né? É uma ferramenta, né? Que ela é feita justamente para trazer segurança aos participantes, tá? O plano, ele precisa ter musculatura para caminhar, e eu vou mostrar aqui mais à frente, tem toda a fundamentação legal que vai ficar aí na apresentação para vocês. Então, olha aqui, olha que interessante. Aqui é o corredor, esses 559 milhões é o limite técnico tolerável, tem toda uma fórmula lá que é a previsão do ativo total, menos a duration, vou falar aqui, mas não vou entrar nesses detalhes do plano, que na época, lá em 21, era de 15,8 anos, e esse número 4 aqui é uma constante, menos 4, enfim, o limite era 559 milhões que o núcleo poderia ter de déficit para não implementar o equacionamento, e o resultado foi de 848 negativo. Então, esse excedente de 289 milhões foi o que a gente teve que fazer o estudo para o equacionamento, 289 milhões. Aqui tem uma informação embutida aqui, muito importante, que é importante que cada participante assistido tenha, que a gente só foi possível fazer o equacionamento dessa parte excedente por conta do tipo de déficit. O déficit, ele foi um déficit conjuntural, ou seja, é um déficit que não tinha o que fazer, o mercado não viu, muitos planos tiveram, não foi uma gestão temerária, não foi roubo, então o déficit só foi possível por conta disso, porque caso contrário teria que ter sido em todo o resultado negativo. Então, se entendia que o plano iria voltar, então vale a pena esse registro só para a gente deixar claro aqui que o que foi equacionado foi equacionado, está lá na conta para equacionar os 289 milhões. Avançando um pouquinho mais, a gente vai entrar aqui no rateio do déficit, já falamos isso nas apresentações e vamos voltar. O rateio do déficit ele é feito em duas etapas, a primeira etapa, a primeira etapa é o rateio entre patrocinadoras e participantes, né, entre patrocinadoras e participantes, então esse é o primeiro rateio e leva-se em consideração e também não é algo que o núcleo criou ou que as fundações criaram, tá? Isso é legal e aqui a gente já vai responder um montão de perguntas porque a gente tem recebido alguma pergunta nesse sentido. Então, aqui a patrocinadora paga e o participante ativo e assistido pagam também e leva em consideração a proporção contributiva, quanto que é, quanto que se contribui. Então, vamos lá, avançar mais um pouquinho. tá? Então, ainda na primeira etapa, dividindo entre patrocinadoras e nós, participantes e assistidos, tá? É, a gente tem aqui dentro o total das contribuições que foram vertidas ao plano no ano de 21, tá? É, a patrocinadora um pouquinho menor do que nós, participantes, ativo e assistido. Por quê? Porque aqui nos participantes, ativo e assistido, tem alguns participantes que contribuem com joia, tem participante em BPD, que é benefício proporcional de ferido, tem participante alto patrocínio, que pagam o seu, a sua parte, a parte da empresa, então, acaba sendo um pouco maior, mas essa, essa é a divisão, porque todos sabem que existe a paridade entre patrocinador e participante na contribuição normal, né? Então, agora nós vamos para a segunda etapa, nós vamos para a segunda etapa aqui do rateio, que é essa aqui, a divisão, o rateio entre os ativos e os assistidos. Aqui vale a pena um pouco a nossa reflexão, é porque também é determinado por lei, tá? A resolução CNPC 30 de 2018, ela trata desse rateio e ela leva em consideração a reserva matemática, tá? Então, nós vamos avançar aqui um pouquinho mais para ver. O total das reservas ou das provisões, quando a gente olha aqui, dois assistidos, a provisão matemática de benefícios concedidos, ela é maior, óbvio, o participante já contribuiu a vida inteira e a reserva dele já está constituída, então, ela é maior do que a dos ativos, tá? Então, por isso que alguns participantes aposentados, eles perguntam, pô, Jean, mas é injusto eu estar contribuindo com R$ 3,58 e o ativo contribuindo com R$ 1,16. aí a gente obviamente que tenta dar toda a explicação de onde surgiu esse percentual. E aqui tem um agravante para chegar àquele R$ 3,58 e R$ 1,16. Não é agravante. Aí tem um elemento maior que é a base. Para vocês terem uma ideia, participantes aposentados e pensionistas, ou seja, os assistidos, contam com R$ 1,969, ou seja, a base é menor do que a base dos ativos ainda, que é de R$ 2,686. Então, quando você pega um valor menor, divide por um número maior de participantes, esse percentual da menor, isso é definido lá pela legislação. Vamos avançar aqui um pouco. Aqui é um resumo que também a gente já entra aqui na segunda pergunta, que é apesar de que eu tenho um slide só para ela, que é a pergunta da revisão do plano de equacionamento. É o final, porque as perguntas estão muito ligadas a isso, que a gente vai estar mostrando adiante, acho melhor a gente se ir seguindo. Está legal. Então, o prazo inicial, o que se não houver mudança de nada, são 24 anos, 286 meses, o início seria lá em abril de 23, só que vocês vão ver mais à frente também que devido a alguns eventos nas patrocinadoras, na própria SESTE, melhor dizendo, isso acabou atrasando e a gente começou agora em janeiro. aqui foram exatamente o que eu estava acabando de falar, as etapas do PET, a gente trabalhou com todas as etapas do PET, conforme falamos nas nossas apresentações, o atuário elaborou o estudo, o estudo que vocês conheceram, que é o próprio PET, a diretoria do Núcleos aprovou, o conselho aprovou, as patrocinadoras em suas diretorias e conselhos aprovaram, lá no, inclusive, a última aprovação foi, já era 26 ou 27 de dezembro de 22, ou seja, já no finalzinho do ano, aí ficou dependendo da SESC, e aqui que atrasou um pouco, saiu, foi sair já no terceiro, no quarto trimestre do ano passado, né, então, que era para iniciar, em abril, acabou iniciando, abril de 23, acabou iniciando agora, né, e agora está sendo implantado ou implementado. Vamos lá, cheguei aqui na principal pergunta, né, sobre a revisão, a revisão do PED, existe, sim, óbvio que existe, a previsão de se fazer uma revisão do PED, o que que acontece? Toda vez, a gente vai fazer a consulta ao atuário do plano, né, existe uma empresa, no nosso caso, é a Mirador, hoje, deve ser a maior empresa de atuário do Brasil, a Mirador, ela fez o estudo do PED, ela é a nossa atuária, e a gente vai consultar, olha só, qual a situação para se fazer a revisão do PED, seja, para estar cancelando as prestações, ou seja, para estar reduzindo o percentual. Ok, tivemos a resposta, não, a gente tem que fazer a revisão, sim, todos os anos nós vamos fazer essa revisão do PED, né, vamos ver aí quanto que foi a rentabilidade do plano, vamos ver o que que dá para avançar, mas existe também uma legislação, tá, então, tem todo um fator, e o principal fator, tá, é, de ter, de ter, de não, já adianto que não, não vai ter uma revisão, pelo menos esse ano de 24, salvo, conforme eu falei no início, uma situação extraordinária, tá, uma situação extraordinária, e aqui eu vou dar, eu já vou antecipar uma fala, qual a situação extraordinária? É, alguma mudança na legislação, né, que alguns de vocês sabem que existe um grupo de trabalho do governo que está estudando mudança nessa legislação direcionada a plano de equacionamento, a gente aguarda e tomara que saia algo no sentido de suspender o PED, ou então um resultado tão expressivo, queria só fazer um comentário sobre a suspensão, Pogian, essa suspensão que está sendo estudada, ela se aplica aos fundos, outros fundos patrocinados por empresas públicas que tem três, quatro planos de equacionamento, com quanto o Nux está agora com pouca necessidade fazendo esse primeiro, a gente comunicou isso, e tem perguntas aqui, porque a gente não pode cancelar, é a resposta, não ficou clara, eu vou esclarecer mais à frente aí, mas enfim, nós, imediatamente, mediante o superávit que apuramos no fechamento de 2023, nós fomos consultar o atuário, que é o agente que tem que fazer isso, e a resposta dele está aqui, a gente até, quando eu já posso se partiu toda, por favor, não, só finalizando, finalizando, isso, então, se tiver, então, voltando aqui, tem esse grupo de trabalho, ou a legislação mudar, que é bem possível, é bem possível, ou então, a gente ter um indicativo no meio do ano de um resultado tão extraordinário, que aí, sim, a gente pede uma avaliação atuarial no meio do ano, que não é no meio do ano, é no final do ano o normal, mas a gente pede no meio do ano para uma reavaliação, então, a gente vai estar sempre de olho, porque não tem, todos nós, participantes, e aqui na qualidade de dirigentes, o nosso desejo é que nunca tenha pede, o que a gente espera do plano é que ele tenha ali o equilíbrio ali, e ele tem se mostrado dessa forma, ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos, só que, conforme o que o Levi colocou aqui no início, uma tempestade perfeita ocorreu, mas estamos saindo dela, estamos saindo dela, e para finalizar, ele vê, é isso, então, a consulta é feita sempre ao atuário, e o atuário, através de estudos, não é também de achismo, não, através de estudos, ele pega e levanta qual a origem do resultado, e aqui mesmo, olha, deixa eu voltar aqui, desculpa, gente, aqui mesmo, ele já dá aqui um indicativo, a gente está gastando um pouquinho mais de tempo nessa pergunta, porque a... Vai responder muitos. Vai responder muitos. O indicativo aqui é que esse resultado de 17,8 foi um resultado extraordinário, a média das entidades fechadas de previdência complementar ficou em 12, você vê, nós estamos em 17, ficou em 12, foi bom também, todo mundo bateu meta esse ano, de 23, mas nós ficamos muito acima, mas aí é que está, ele traz aqui, o resultado, o resultado, principalmente, de uma rentabilidade, ele fala aqui que é de natureza conjuntural, a gente precisa ter mais musculatura para garantir que isso vai se repetir, tá? Então, tentando traduzir aí o que o atuário escreveu é isso, é a gente ter mais consistência. Debi, pode ir, pode ir. Então, não, é só que, então, você basicamente comentou o que eu queria já, então, acho que a gente podia passar aqui para as perguntas, né? Vamos ver o que que tem mais aqui na frente. A questão dos comunicados, né? Ah, tá. A gente já falou anteriormente, né? São os nossos instrumentos de comunicação, nós fizemos, como o Pujá colocou, 13 apresentações do dia 19 ao dia 16 do 2, do ano passado. Depois, no meio do ano, nós fomos a todas as unidades da INB, né? Fizemos uma apresentação online com os assistidos também no final de junho. Então, esse plano foi comunicado com bastante ênfase a todos os participantes. Então, o Pujá, eu acho que acabou mesmo aqui, a gente vai voltar ali. Passa um pouquinho adiante, isso. Deixa aí. Deixa essa parte que fica importante para os nossos participantes, os canais de atendimento. No nosso site tem muitas informações, algumas que são até restritas aos participantes, só vão conseguir com senha. O e-mail do atendimento, atendimento arroba núcleos.com.br e os telefones disponíveis. Nossos atendentes estão sempre à disposição e as perguntas, se não forem possíveis de serem respondidas de imediato, elas vão ser transmitidas para as áreas correspondentes, a gente elabora a resposta e encaminha. É. Enelê, eu lembrei aqui que a gente acabou não colocando aqui nas transparências, você lembra? Talvez tem até alguma pergunta aí, alguns participantes perguntando também sobre a situação do imposto de renda sobre a contribuição extraordinária. Não tem, ele não entra na base, pelo menos de uma forma individualizada. Existem casos, existem casos de associações entrarem na justiça e conseguem, invariavelmente, elas conseguem que essa contribuição seja abatida no imposto de renda. Entretanto, de forma individual, ela não é uma decisão de alcance sem repercussão geral. Isso aí. É sem repercussão geral. Então, para conseguir, vai ser preciso uma organização, uma associação, tem a ZAM, que é dos aposentados, enfim, para estar buscando o reconhecimento da dedução desse valor. Porque não estava, desculpa aí, Levi. Então, deixa eu deixar para eles aí, Rogério? Vamos passar, então, para a gente perguntar? Então, eu vou começar aqui. Vendo o que for para você, você vai responder. Então, é do Largo, Salemo, que a maioria deseja saber caso superar, que mantenha, qual a previsão de ter roubado o desconto? Acho que, depois, a previsão é essa, nós vamos ficar atentos sempre, se houver algum evento extraordinário, a gente pede uma avaliação atuarial, uma avaliação do PED antecipada e sempre atento para estar suspendendo essa contribuição. Essa mesma pergunta foi do Ronaldo Walter de Oliveira. Aproveito e saúdo, Ronaldo, nosso ex-conselheiro aqui. Prazer, Ronaldo. Prazer, Ronaldo. André de Souza Mota Bruno, bom dia, o superávit dos próximos anos, 22, 20, 34, pode ser utilizado para amortizar esse déficit de 21? Sim. Sim. Como o Jair já colocou aqui. Agora, pergunta do Marcelo Belisari. Faço a mesma pergunta do André de Souza. Todos são modalidades BD, sim? A gente está falando só do BD. Aqui a gente só está falando do BD. O CD, ele não tem déficit nem superávit. O CD, vou nem entrar, o CD, aí sim, tem a conta, aí sim, tem a sua própria caixinha. Caixinha, aí está a pergunta espetacular. Aquele Eduardo Salen, o superávit obtido não pode ser abatido do déficit de 21? Hoje acabou de responder também. Carlos Fernandes, qual o valor total da dívida do PED 21 atualizada em janeiro de 24, anterior às cobranças? Carlos Fernandes, a gente só vai fazer essa informação antes de fechar o balancete de janeiro. Estamos nesse momento fechando as demonstrações financeiras consolidadas do ano de 2023. O nosso contador está agora, nesse momento, fazendo os últimos ajustes com a auditor independente da CWC. Aí, após o levantamento do balanço de 2023, nós vamos estar fazendo o fechamento de 2024. Essa pergunta nós vamos deixar até anotada. O Carlos Fernandes eu vou estar respondendo através do atendimento. O André de Souza, Mota, Bruno, é superávit de 278 milhões acumulado desde o início do plano? Sim. Todo ano, quando a gente mostra, nós temos dois resultados, que no relatório anotas de formações ele fica disponível. O resultado do ano e o resultado acumulado. Esse resultado que a gente mostra aqui é acumulado. Clésio Oliveira. na verdade, o 278 foi do ano. Porque está dando 183. 183. O 278... É. O resultado de cada ano que a gente mostra ali é sempre desde o início do plano, sempre acumulado. Isso. Pergunta do Clésio Oliveira. Clésio, também saúdo. Clésio, ex-conselheiro fiscal também, deliberativo, grande amigo. Já que temos superado a perspectiva com relação à suspensão dessa contribuição extraordinária. Então, mas perspectiva você aí que está vendo aí. A gente está vendo aqui as coisas dando uma caminhada melhor, alguns investimentos anunciados no Brasil, tudo isso é positivo. A gente espera que os mercados continuem funcionando de forma regular esse ano, que a gente tenha um resultado acima da meta atual, consiga bater um pouquinho mais, esse déficit vai restar aí para poder eventualmente, como você colocou ali anteriormente, cancelar esse equacionamento que vem sendo feito. Eu participo de Carlos Fernandes. Qual o valor da dívida do PED de 2021 atualizada em fevereiro de 24 após as cobranças das taxas extras de janeiro ou considerando o valor total para fevereiro já descontado dos pagamentos de janeiro de 24? A mesma pergunta anterior. Nós estamos levantando o balancete de 2023 e quando tiver o de janeiro eu vou estar anotado aqui, Carlos, eu vou estar mandando... Nessa, o Carlos Fernandes traz o de fevereiro, não é? faz o fevereiro. Tem que buscar. Quase o valor total da dívida PED 21 por patrocinou e participante por assistido. Já se considerando as cobranças das partelas de 24. Mesma coisa anterior, Carlos. A gente tem que calcular primeiro, fechar os balanços para fazer. A gente vai estar deixando essa pergunta em aberto, não está encaminhando para você para ver o canal do FED de Lindo. O valor de R$ 289,3 milhões correspondente a R$ 31,12 de R$ 21, isso. R$ 21, foi o déficit? O déficit. Foi ajustado, por exemplo, a opção da cobrança das taxas destas de 24. Foi. Foi ajustado, não, para as taxas destas, não. Ele é o valor do déficit que é corrigido normalmente. É, o valor do déficit é corrigido. Teria que esclarecer qual a, exatamente, a questão da pergunta, que eu não entendi direito. Mas, enfim, ele é atualizado todo ano, normalmente. Ele é um valor financeiro, ele vai ser atualizado pela taxa de juros, pela inflação, enfim, a taxa de juros não, só a inflação, né, Pedro? Só a inflação. Exato. Uma pergunta aqui, Clédio Oliveira, caso essa conta receber, seja revertida, qual seria o resultado do déficit? Clédio, então, hoje, o valor atualizado do PED em torno de 310 milhões, se nós deduzirmos do superávit apurado em 23 de 180, que estaria 130 a ser equalizado ainda, né, não pode ser feito esse abatimento, como o Puget colocou aqui pela observação do atuário. Leandro, como conseguiram chegar a esse ponto? Ele ponta, entre aspas, o déficit ultrapassou o limite permitido pela legislação, o que torna obrigatório a elaboração. A conjuntura, acho que a gente respondeu pela conjuntura. Carlos Fernandes, por que temos que assumir uma dívida de 23 anos e 10 meses a partir de 24 e houve reversão do déficit que originou a dívida para superávit em dezembro? Acho que está respondido já pelo Puget, pela pergunta anterior, né, a gente precisa do atuário, precisa de uma consolidação dos resultados para não ficar, faz um plano, faz outro plano, exatamente. Mais uma pergunta do Carlos Fernandes que temos que assumir uma dívida, ah, não, já foi, desculpa. São José Evilazio de Souza, meus amigos, me explique por que foi anunciado o superávit e em seguida anunciado esse déficit, já que o superávit foi anunciado há tão pouco tempo. Acho que hoje a gente esclareceu, né, a gente tem aqui várias... Eu acho até que é um amigo lá do trabalho, Evilazio, por que foi anunciado o superávit e em seguida é anunciado esse déficit? Na verdade, foi o... Bom, o superávit que é anunciado é o que a gente anuncia, a gente demonstra mesmo, né, foi o de 19, né, o de 19, o de 20 já deu um déficit e o de 21 déficit foi maior. agora, agora, se estiver falando, Evilazio, do superávit de 183, é porque é dever de ofício, a gente tem que anunciar tudo mesmo e esse aí foi o resultado consolidado, então, a gente tem que estar anunciando. Agora, entre anunciar o resultado que foi extremamente positivo, né, e abater, abater, reduzir ou eliminar a contribuição, aí tem outros fatores, né? Bom, continuando então, pode, mais uma pergunta, Carlos Fernandes, solicitação, considerando a reversão do déficit acumulado em 22 para superávit em 23, solicita a suspensão imediata das execuções das dívidas PED 21 e a revisão e o cancelamento PED 21. Infelizmente, não é possível, pois eu já estou aqui, lamentamos. Tolicitação 2, que o núcleo de providência paralise já as cobranças das taxas extra, solicite a anuência do CD Lux para a paralisação das taxas extras. É, a mesma taxina. Exato. Lu Nobre, o que quando tem superávit não recebemos valor a mais, mas no déficit temos que pagar a partela? Vários com superávit o dinheiro foi para onde que ainda precisa de partela pagar déficit? Isso é importante. Essa pergunta é uma pergunta ótima. Lu Nobre, tá, é uma pergunta ótima. Até aconteceu recentemente, eu fui em uma patrocinadora, aí estava conversando com um participante e foi a mesma pergunta, pô, Jânio, a gente tem que trazer equilíbrio para o plano, sim, tem que contribuir, mas quando dá superávit não tem essa distribuição, quando dá superávit não reduz descontribuição, essa pergunta é muito interessante, por quê? Existe também uma legislação para o superávit, tá, você primeiro precisa fazer alguns ajustes nas suas, aí eu, me perdoe, eu, técniquês, mas alguns ajustes no seu passivo, né, como taxas de juros, como uma série de premissas da avaliação atuarial, antes de você efetuar aí a distribuição, nós não temos, tem caso de um ou outro plano que fez essa distribuição, né, previ, 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 é, um ou outro plano desses gigantes que fizeram a distribuição, mas tentando entrar aqui um pouquinho nessa, nessa pergunta, você vê, olha só, se nós tivéssemos distribuídos 279 milhões lá de 2019, o déficit em 2020 não seria 64 milhões, seria 64 mais os 279, você vê, então a gente já estaria com uma, com uma contribuição adicional, talvez desde de 19, né, então é para isso mesmo, para queimar a gordura na hora que der, plano não é feito para dar nem déficit, e nem superávit, ele é feito para andar equilibrado, tá, é para, é feito para andar equilibrado, então, o mesmo também ocorre, o que nós falamos aqui sobre a redução ou a suspensão da contribuição, o mesmo vale para estar distribuindo a, a, o superávit, tá, o atuário precisa atestar isso, tipo assim, ah, tem consistência, isso, é, é, isso está recorrente, você vai aumentar muito o superávit, aí tu vai lá, ajusta todas as suas premissas, como taxa de juros, hoje a nossa taxa de juros é de 5,79, você ajusta ela lá para o, para um nível, é, mais tranquilo para se bater, então, é, depois disso tudo, o atuário é dando o ok, sem dúvida, é possível sim, só que é muito difícil chegar nesse ponto, tá, mas a gente, o nosso alvo é esse, manter o plano sempre equilibrado, né, e se tiver que dar algum desequilíbrio, que seja para o superávit, né. Então, seguindo, por exemplo, Carlos Fernandes, solicitação 3, que o núcleo os providencie, não informe aos participantes, assistidos e patrocinadoras sobre a paralisação das cobranças, já está respondido que não é possível. Ah, tem, vai ser o melhor comunicado que nós vamos fazer. Se ele quiser, eu vou fazer em breve. Isso, tem até a sugestão aqui, Neonis. Deixa eu aproveitar aqui, Dabir, deixa eu fazer aqui o registro aqui do presidente aqui na... Ah, exato. Quero fazer aqui o registro antes do final aqui da nossa bate-papo do presidente do núcleo, podia até chegar um pouquinho... Presidente Armindo está aqui, Presidente Armindo, estou deixando a atividade de fim aí, aqui. Deixa eu ver, chega para cá um pouquinho, viu? Está aí, atividade de fim de investimento, de benefício, é com o Jean e Levi aí, agora a nossa responsabilidade de ser solidária, tudo que foi colocado aqui é faça pela diretoria executiva, não é nada que é feito individualmente por uma das áreas, a diretoria está a parte de tudo, está participando de tudo, está concordando com tudo que é aprovado, juntamente com o Conselho, então, mas atividade operacional mesmo, está com o Levi na parte de investimento e com o Jean na parte de benefícios, a administração do PED, então, estou deixando ele bem à vontade para dar todos os esclarecimentos com mais detalhes até do que o próprio. Obrigado, Armindo, obrigado, Armindo. Desculpe, Levi, eu cortei. Não, não tem problema, então, mais uma pergunta aqui, Celso Patrício, as patrocinadoras começaram a descontar o PED dos participantes? Sim, os participantes e as duas contribuições foram vertidas nos prazos devidos, os participantes das quatro patrocinadoras incluídas, aí incluída é o Núcleos também. Paulo César Pereira, o Núcleos ou o Fundo teve uma déficit entre os principais fundos? Não, não foi não. a gente pode até também nos perguntas e respostas não estar incluído essa pergunta. Ah, sim, o Armindo falou aqui, eu não falei, nós estamos também preparando, já tem uma boa, um bom banco de dados aqui, de perguntas e respostas sobre o PED, nós vamos estar disponibilizando lá no PED. Exatamente. Exatamente. Enriquecer, eu tenho a resposta. Enriquecer, exatamente. Mais uma pergunta, São Paulo César Pereira, qual a previsão dessa equalização? Pois já colocou, a gente está defendendo a conjuntura. Mais uma pergunta do Carlos Fernandes, foi no Estatão 4. que seja notificado o IME, MF, teste, MPF, previque a paralisação do PED, que aguardará o resultado contar para realizar a revisão do PED 2021. Mas, o Júlio já respondeu, você pode, infelizmente, estar atendendo o tigido dele. Mais uma pergunta, São Paulo César Pereira, as patrocinadoras têm dívidas com núcleos? Sim, têm dívidas com núcleos, e vêm sendo pagas rigorosamente em dia. as dívidas são das patrocinadoras ILB e núcleos. Mais uma pergunta para o Carlos Fernandes, que essa palestra esteja disponível na página principal do Lux, durante todo o período que este assunto esteja aberto. Sim, ela vai estar no YouTube, vai estar no... a gente coloca ela lá, inclusive a outra está lá. Está lá, né? Então, essa solicitação vai ser atendida, é a solicitação, mais uma solicitação do Carlos Fernandes, número 6, divulgar o Perguntas e Respostas. Excelente, obrigado, a gente vai estar fazendo isso, né, para a próxima. Cláudio Garcia, bom dia. Os gráficos já falam, se o Supernato 23 já corta todo esse déficit passado, solicitamos de imediata suspensão, imediata das execuções, das dívidas do impédio. Infelizmente, também a gente não pode atender, a gente já mostrou aqui numa pergunta anterior, que o déficit não atende tudo, ainda fica restando 130 milhões, então, a legislação e o próprio atuário, que aqui comanda essa medida, não recomendou, como a gente mostrou aqui, no parecer, que ele recentemente elaborou para nós. Senhora Marlinda Ramos, pergunta que não quer calar, porque o Superávit não paga esse déficit. A gente mostrou aqui, o Superávit não é suficiente para cobrir o déficit, excluído o próprio plano de equacionamento. Marlinda é conhecida, nossa, um grande abraço, Marlinda. Ótimo. Pergunta agora, o senhor Fernando Hertal de Paula Freitas. Bom, de a previsão do desconto conforme se divulgado inicialmente, não com o disco que foi debatido, debitado o meu contra-cheque, por quê? Acho que eu vou anotar aqui, passar lá para o pessoal até responder, depois de pesquisar isso. pode ser, nós vamos aqui avaliar, refazer a... não com relação ao PED, porque esse desconto é sistemático, assistido, não sei. Então, vamos trabalhar aqui, vamos ver aqui, claro que vamos responder para o senhor. o desconto que ele tem não bate com o que a gente informou. Com o que a gente informou. Mas vamos pesquisar e passar para ele o desconto personalizado. sim. É? Assistido é... Não sei. Eu não sei. O senhor é o Marlinda. Assistido, não é? Assistido. Então, é tudo nosso aqui mesmo, a gente vai ficar aqui. Vamos ver. Marlinda Ramos, superados, não tem o beneficiário como favorecido. Eu acho que o Jean vai responder, olha a coisa aqui. Um abraço, Marlinda. Glaucio Garcia, nosso suado dinheiro não deve ficar em ativos de risco se estivesse fazendo o básico e estávamos melhor que agora. Infelizmente, a gente não concorda com a sua afirmação, mas... Agradeço. Marlinda Ramos, no e-mail não entendi, infelizmente, continuo sem entender. Vamos fazer um contato com a senhora Marlinda para entender o que ela não está entendendo para a gente poder responder e já aproveito para dizer que todas essas respostas vão ser incluídas no pergunto e resposta para a solicitação do senhor Carlos Fernandes. É verdade, para entrar em contato. Clédio Oliveira, qual foi o impacto da interrupção com contribuição extraordinária dos participantes via programa de aposentadoria junto com a patrocinadora? Essa perda de arrecadação pode ter sido a causa do déficit? Não, Clédio. Quando o participante se aposenta, ele já tem as reservas devidamente constituídas. O caso do déficit foi justamente a conjuntura econômica. Ele nos penalizou com a inflação mais alta e com os investimentos sofrendo as desvalorizações decorrentes dessas crises. Wilson, tem mais alguma coisa aí? Para cá? deixa eu me passar aqui, por favor. Gente, Eleberto, só vou aqui alertar aqui que a gente está há uma hora... É, a gente está olhando um pouquinho... O que aconteceu aqui? Ah, voltou, voltou. Então, vem aqui. Temos ações na justiça a receber? Temos ações na justiça? Temos, temos sim, temos algumas ações aí não tão contabilizadas no nosso balanço, que tem que primeiro ter a solução, mas tem e a gente pode perguntar informando para esse participante, incluindo a resposta, né? que é uma resposta mais elaborada. Ela consta no relatório anual de informações, com detalhes, a gente divulga tudo também, eu falei que foi no final de março, tem todas as informações, mas vamos fazer uma resposta para ele aqui. É, vamos falar desse meio de comunicação, que aí fica para todos eles, que é o RAI, o relatório anual de informação. Aí, ali tem tudo ali, essas ações, mas aqui, em específico, nós vamos responder direto. Então, continuando, Marlinda, Ramos, por que os participantes têm que pagar essa dívida? É, como o Cogê mostrou no começo, o plano é solidário. Carlos Fernandes, quais os planos ou providências do luxo para torná-lo sustentável e não tenhamos que pagar déficit? A gente mostrou ali, nós temos nossa carteira, fizemos pequenas modificações, porque a gente trabalha em cima do LAI, para o estudo técnico, estatístico, e que nós, não apenas nós, mas vários outros fundos também trabalham. Então, as medidas já estão sendo implementadas. Eber, só voltar um segundo, na posição da Marlinda, por que os participantes, na verdade, é solidário, conforme você falou, mas é participantes e patrocinadores, participantes ativos e aposentados, todos nós pagamos. Juliana Fernandes da Silva, sugiro que as próximas palestras sejam transmitidas pelo Teams, já que o YouTube é bloqueado pela rede da Eletro Nuclear. tem que avaliar aqui dentro, não sei como é que é. Pois é, vamos ver. Renato Barata, com certeza pelo Teams é melhor. Nino Martins. Boa, boa, boa observação. se a gente pode melhorar aí. Glaucio Garcia, queria ver o estudo de todo esse dinheiro que está aplicado apenas em ativos de baixo risco, título público de privado, de privado, de boa qualidade, acho que está mesmo bem melhor. É, acho que o Glaucio observou com atenção, a maior parte do nosso dinheiro está em títulos públicos. eu não entendi a pergunta dele. Ou até vamos questioná-lo sobre o que ele está querendo. Ele não tem os limites. Exato, eu não entendi a dúvida dele, como a gente está apertado no tempo, vamos fazer um contato com ele para ele esclarecer a dúvida dele. Tiago Genaio, a rede da Eletro Nuclear está com o YouTube liberado. Opa! Marlinda Ramos, comentário da Juliana. Marlinda Ramos, essa penalidade será até quando? Não aconteceu nada. É o que a gente não entende que a gente entende que não vai ser, que a gente vai reverter isso rápido, mas se não acontecer nada são 24 anos. Clésio Oliveira, a revisão do PED não significa que o resultado possa haver sustenção. Pode também aumentar o percentual. Pode, mas a conjuntura vai comandar isso. Como a gente está superado de 280 para um déficit que nos obrigou a fazer o acionamento, pode reverter isso tudo ou pode, como você colocou aqui a nossa expectativa, que os ativos continuem a se recuperar, que as crises estão sendo superadas e, com a superação das crises, os ativos voltam a ter as suas rentabilidades regulares e a gente vai voltar à nossa rentabilidade. Maria Carolina Rodrigues Silva, qual o prazo mais longo para constatar um superávit e implementar uma revisão? Muito genérico. É, ótima pergunta também. Mas qual é o prazo? Quando nós encaminhamos lá a solicitação de revisão para o atuário, ele leva em consideração uma série de fatores, sabe? e, nesse caso, eles levam em consideração os títulos que estão aplicados, os investimentos do Instituto, levam em consideração a massa, essa vida de atuário é algo assim, é muito bacana e só que fica subjetivo. Então, a cada estudo ele traz aí esse tempo, esse tempo. E o tempo agora, não é o tempo de acontecer. Aqui tem uns comentários do Roberto Bahia, muitas colocações de sentido responsabilizados e responsáveis dos investimentos, não levando em conta a conjuntura internacional nos anos recentes que atingiram fortemente. E continua, minha preocupação no sentido manter pessoas honestas na condição do luxo não permitir que volte a nos assaltar com o que aconteceu no passado. Obrigado pela consideração, Bahia, muito bacana, a mesma e o seu depoimento. Maria Carolina Rodrigues, quais as providências do luxo para redução de despesas diárias? Vamos fazer um contato também com ela que eu não entendi o que é despesas diárias. de despesas de despesas. E despesas total. Nós temos até um limite da provisão matemática em quase 1% da provisão. Nós estamos com 0,55% de despesas total. Eu acho que é isso sobre a despesa de despesas. É, mas vamos fazer um contato para elaborar melhor que... A extensão permite sentir que o luxo tenha despesas de 1% da provisão matemática. O luxo atualmente está com 0,55%, 50% por aí, nessa faixa aí. Dentro daquele problema que o professor já falou de redução de despesas. Carlos Fernandes, realizou no PED que foi na direção do cancelamento, as parcelas cobradas serão devolvidas aos participantes desistidos? Não, não vão ser. As parcelas não serão devolvidas. Essas parcelas compõem todo aquele fundo que a gente falou que é um fundo coletivo. Ela já não tem essa devolução. Boa pergunta também. Nilo Martins fraga. Desculpe se já foi escondido. Tive dificuldade de acesso no estabelecimento. Qual o prazo previsto para esse plano de coacionamento? Aí, Leandro, embaixo, bota. Prazo é de 24 anos. Isso aí. Carlos Fernandes, todas as perguntas são respostas por escritas e divulgadas no sete institutos. Será feito sim, Carlos. Obrigado pela sugestão. No nobre, ou seja, parteados vão ser pagos até os superados de 24, mas ainda pode ser que o atuário diga que precisa ver se ainda vai ser mantido perente. Exatamente, como o presidente colocou aqui. Isso aí. Leandro, elaborado pelo lucro aprovado pela estatutaria de 22, está entre aspas, o PED prevê a contribuição extraordinária para participantes e ativos durante 286 meses. Maria Calorina Rodrigues Silva, reforça solicitação de resposta por escrito todas as perguntas. Quem será feito? Sim, com certeza. Leandro, não faz o menor sentido de estar tudo bem segundo os palestrantes porque eles estão descobrando a mais de 24 anos. Só repetindo, Levy, só repetindo aqui, também acho que a gente não devia, não é uma, não é o que nós queríamos fazer, mas quando a gente fala que está tudo bem é porque é um remédio, o PED é um remédio para manter o plano do jeito que vem já há 44 anos, vai fazer 45, isso mesmo, que é um plano que paga benefícios aí há esse tempo todo, talvez menos um pouco porque é a idade do plano, então também não é o desejo aqui da direção, mas a gente precisa deixar o plano saudável para quem está recebendo continuar recebendo e os próximos também é receber. Alex Batista, necessário reduzir a volatilidade da carteira, um exemplo da Fundação Atlântica que foi no máximo 3% do ativo renovariável, temos um excesso de ativo e uma volatilidade. Agradeço o comentário, porém a gente segue o nosso estudo de ALN que é feito com uma das melhores técnicas de finanças, certamente a Fundação Atlântica que é uma fundação de boa padrão também, deve usar esse mesmo sistema e o resultado para ela é diferente. Leandro, esse seu de qualidade que significam nada já tivemos esse rombo todo, lamento. Lu Nobre, previsão na volta, a gente compra. O que é isso? Não sei. Então vamos lá para perguntar para ele o que quer dizer com isso. Marília Ramos, Azan, nunca fez nada, muitos não têm essa Azan sem finalidade nenhuma, que se nos diz respeito. Gilberto Campo, as ações vencidas que alguns ex-administradores do Instituto representam quanto em reais. Vou ter que responder posteriormente também, já incluindo as respostas, tem que levantar isso com o jurídico. Ações que? Todos os dirigentes do Instituto. Ah, as ações com os dirigentes. Deixa o jurídico para responder e te inclui aqui, porque não é uma coisa trivial. Mas é importante, eu acho que um grande abraço para Gilberto, eu acho que a grande informação que também está no Rai, a gente divulga sempre, é que existem essas ações contra ex-dirigentes. Bom, seguindo, então, Maria Carolina Rodrigues Silva para a lesta não foi esclarecedora, lamentável. Nós lamentamos também. Maria Carolina Rodrigues Silva, como ficam as dívidas da Nuclep e NB? Elas vêm sendo pagas conforme os contratos. Muito bem. O Levi, para quem eu não vi o nome da palestra não foi esclarecedora. Maria Carolina Rodrigues Silva. Dona Maria, está aberto aqui os canais do Nuclep, todo o atendimento, as portas aqui, então, fica o convite, o telefone, fica o convite para tirar as dúvidas, está uma pena que a gente não tenha conseguido atingir a senhora nos esclarecedora. esclarecimentos, mas está aberto aí todo o canal de atendimento, o grupo está tentando esclarecer, que o objetivo é esclarecer. Marlinda Ramos, infelizmente, essa live não esclarece, nada nos faz ter mais questionamento ainda. Fica aí o mesmo comentário. Leandro, a gente espera que o mercado nos ajude e é dose, temos que ter um corpo, fé, cameliza e avaliações do mercado. Vamos anotar a sua sugestão. Renato Barata, eu também não consegui tirar conclusão nenhuma dessa palestra, com amontoado de nulos sem resposta aos questionamentos apresentados. Hoje a sugestão fica aberta para ele também. Eu também. Use os canais de atendimento aqui na tela e... presencial. É, é presencial, você não vai ter disposição. Eu estou aqui de sete às sete todo dia. Camélia Castanho, além do mercado, que é responsável à atividade que originaram o déficit. Não entendi a pergunta, vamos estar perguntando para esclarecer. Renato Barata, o Nucos vai responsabilizar quem por esses demandes, desmandos do passado? Não entendi também, vou esclarecer a pergunta aqui. Não, vou esclarecer, porque eu não entendi qual o desmano que ele está falando aqui. Vamos descontinuar. Fernando Garcia, haverá correção no valor? Sim. No valor de... Desculpa. Deve ser da contribuição extraordinária. É percentual. Pois é, é percentual. É percentual. É percentual. No 9, minha conclusão foi, vai ter passagens contadas até que o Gil atuário falar que não precisa mais, superado para o ano seguido e não paga déficit. Juliana Fernandes da Silva, o YouTube foi liberado para acesso pela rede da Electroplar em cima da hora, apenas pontualmente para esta livre. A sugestão que seja transmitida pelos times nas próximas. Maria Carolina Rodrigues não estão respondendo as perguntas de forma direta. Ficam dizendo que já responderam. Solicito as respostas por escrito e enviadas por e-mail. Assim será feito, senhora Maria Carolina Rodrigues. Tem mais coisa aí? Gente, tem mais dez minutinhos. Mais dez minutinhos para a gente... Então, vamos lá. Maria Carolina Rodrigues Leandro, existe alguma responsabilização judicial sobre o responsável pelo Rombo 2021? Eu queria que ele elaborasse mais um contato com o Leandro aqui para ele elaborar o que ele quis dizer com isso, porque eu não entendi a pergunta. Gilberto Campos, a NB está em processo de um novo PDV que se vai impactar na avaliação atuarial para a suspensão do PET. Já há alguma simulação de estar em fato de ser mais demais, benefícios a conceder? Não. Gilberto, não. Então, quando se tem um PDV, a gente, a gente, obviamente, refaz toda uma avaliação, entretanto, quando uma pessoa sai no PDV, normalmente, essa saída dele, o critério da empresa é que ele já esteja na condição de aposentado. Então, essas pessoas que vão sair no PDV, eles já vão sair para receber o seu benefício núcleos. E se eles já estão na condição de receber o benefício do núcleos, ele já está incluído lá, só vai mudar de lado. Ele já faz, já compõe aqueles que recebem benefício do núcleos. Não recebe ainda, mas ele já vai passar a receber. Renato Barata, todas as perguntas têm que ser respondidas, assim serão. Ana Prota, palestra pouco esclarecedora, parece que os palestrantes estão só enrolando e tentando fazer os usuários de bolos. Uma vergonha. Reitero aqui a sugestão do Podian, nosso canal de atendimento está aberto para a senhora fazer os seus questionamentos e ter devidamente esclarecido, até mesmo o presidente sugeriu vindo aqui no núcleo. Marlinda Ramos, boa Ana Frota, palestra enrolation. Sem comentários. Renato Barata, é assim que eu me sinto também Ana Frota. Também sem comentários. Paulo Lutera Pereira, quando teremos a revisão do PED? Quando tiver um evento, quando a gente tiver um evento trazendo a necessidade de fazer essa revisão. Conforme eu falei aqui, um evento extraordinário no meio do ano ou todo ano é feito. Todo ano é feito essa avaliação da revisão do PED. Bom, tem mais algumas perguntas, mas todas nesse mesmo sentido. Vamos estar recepcionando aqui essas perguntas todas, vamos estar respondidas e colocadas no site como sugestão de participantes e como já era a nossa intenção. E, né, Corjão, acho que a nossa mensagem final é lamentamos os que nos sentiram respondidos e reiteramos aqui que estamos à disposição através dos canais de atendimento aqui na tela e o interesse do Nuclos aqui, como eu coloquei, nós, de oito às cinco aqui, o nosso atendimento regular, nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas. E, eu encerro por aqui. também vou dar uma consideração final, agradecer a participação de todos, agradecer aí nas empresas onde, nas patrocinadoras onde a rede não era aberta, para o YouTube que daram esforços aí para proporcionar aos participantes aí essa abertura. Vamos estar organizando melhor da próxima vez. Agradecer a participação de todos, as perguntas, lamentar alguns participantes que participaram aí e não se sentiram contemplados com a apresentação, entretanto, reiterando aqui o convite do Armindo para vir aqui no Instituto e bater um papo aqui e ver o que precisar ver aqui, porque, na verdade, o Nuclos, ele quer trazer segurança para o participante. Isso ele precisa de informação e a gente está aí aberto. Obrigado a todos e estamos aí. O presidente quer dar uma palavra? Não, presidente. eu, na minha opinião, acho que a palestra foi bastante esclarecedora, desculado aí algumas colocações que foram feitas, abriu isso, só deixar claro que desse também, como vocês devem saber, acho que os participantes foram bem esclarecidos, os participantes aqui são todos de alto nível, então, mas, só deixar que déficit não significa prejuízo, como superávit também não significa lucro, o déficit foi uma desvalorização e o nosso investimento acarretar uma desvalorização e isso aí é uma volatilidade do mercado, uma coisa é comprar uma ação hoje por 10 e amanhã ela tiver valendo 12, você não ganhou, você não realizou, nós não realizamos nada, então, houve uma valorização no caso superável, como também no nosso investimento houver uma situação conjuntural, desvalorizou a nossa carteira de investimento entre renda fixa, renda variável, mas isso não quer dizer que teve prejuízo, tanto que nós tivemos o superávit em 2023, que foi em decorrência da valorização dos nossos ativos, tanto de carteria de renda fixa, renda variável, então, déficit não é prejuízo, superávit não é lucro, porque o lucro não realizou nada, os títulos da carteira dele, que ele tem e tinha, continua a mesma carteira, a gente faz aquela movimentação, diminuindo um pouco na parte de risco de renda variável, aplicando mais em renda fixa em títulos públicos, então, a gente está sempre acompanhando a volatilidade do mercado, sobe até as conjunturas todas que acontecem aí, nacionais, internacionais, que afetam os investimentos, se até um aumento da taxa do POPOM, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma pulga de investidor maior para os Estados Unidos, onde há uma rentabilidade maior, então, há menos investimento aqui, é toda uma situação estrutural, o investimento é assim, a gente pode estar tendo uma valorização maior e, portanto, as valores estão menores. Nós esperamos aí que a gente, monitorando do jeito que o Levi está, e o Pogian, acompanhando o mercado, junto com a Adipos também, que é a empresa que dá a consultoria na área de investimento, a parte atuarial, quer dizer, nós estamos aí atentos aí para todas as movimentações no mercado, de modo que a gente possa cada vez mais valorizar os nossos investimentos, por isso, ao longo do tempo, a gente via a terra e via a pesquisa. Então, obrigado pela participação de todos aí, e nós vamos responder, vamos colocar no site uma pergunta e resposta, nós já fizemos, já tem cerca de 30 perguntas e respostas preparadas, nós estamos esperando exatamente essa apresentação aqui, para que surgirem novas perguntas, para a gente enriquecer mais esse, colocar no site um link, de perguntas e respostas. Então, obrigado a todos, um bom final de semana aí, um bom descanso aí para todos aí. Um abraço. Obrigado.